O aniversariante, que é o Aloysio, tirou 60, olá, tudo bem? Olha, esse aqui é o meu sogro, nós viemos aí de longe para poder ver ele, o aniversário dele está fazendo 65, sogrão aí abençoado, aquele ali é o meu cunhado, Miguel, ali é minha esposa. Olha, eu vou apresentar a galera, esse aqui é o Enzo, essa é a tia do aniversariado. Essa aqui é a tia do aniversariante, essa aqui é a Ellen, o galzão além aqui, fazer um almoço, toque, o aniversário e a bodas de cristal, aniversário de 15 anos de casada, do pai e a minha. Olha, que legal. Filme. Diga. 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 Vai bater, Guilherme, sai daí! Olha, esse aqui é o véi da lanche, olha! Ai, 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 vai dar lancha, dá um balão. Beleza aí, Luiz? Beleza. Estamos aqui na sombra de boa. Aí, ó. Ai, 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 vai dar lancha. Coloca em suas mãos a pessoa, Senhor, a cada medida que você já está morrendo, a saúde. Galera, feliz. Aí, galera. É isso, né? Vamos tirar as fotos. Olha, galera. Família reunida aí, ó. Hoje é o aniversário do meu sogro. Tá, e segura assim na frente. Ih, é. Pega a luz, já gostando. Puxa bola, né? Acho que é o vantanço. Mas não é, isso não é pecadão. Isso aí não. Pega a luz. A CIDADE NO BRASIL 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 F pública Fábio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL oh 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 o o o Amém! Veio! 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 Aqui bebê! Aqui bebê! Vai! 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 Vai todo mundo que eu tiro. Vai todo mundo que eu tiro. Vai todo mundo que eu tiro. Só as nora, depois só o gelo. Vai, vai, vai. Não, mas aí, aí depois o gelo. Aí, calma. Agora eu quero a manã. Agora eu quero a manã. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Pô Gil Meu pai, vai o Genro agora Ah, vai o Genro A gente vai ver, tem um partinho ali Não Chega mais perto aí, Mudo Pai Chega mais perto Isso Tira rápido Tem que ser rápido Tira rápido Música Música Aí olha, sogrão, aí menini Aí você vira ao contrário, 56. Todo mundo aí não faz selfie. Opa! 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 Vem galera, vamos todos agora! Vem! Vem! Como o chale o chale o chale a maior parte do celular. Vem opinions across to o personal. Vem! Vamos ao passo a passo. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí... E aí? E aí? E aí? E aí? Então, pois é... É um momento raro Não acontece todo dia E quero assim Direcionar minhas palavras Para esse Querido homem que é o meu sogro Que nós amamos de coração Minha sogra E Deus abençoe grandemente A vida de vocês Vocês são um exemplo para nós Nós espelhamos em vocês Então vocês deixem esse obrigado Para cada um de nós aqui Que nós Nós não temos palavras para agradecer O que vocês já fizeram por nós Nós aprendemos muito Mas muito mesmo com o exemplo de vocês A gente também quer fazer isso Com isso a gente aprende E a gente quer passar isso Para cada um dos nossos filhos Então nós estamos grato Eu sou grato a Deus Porque o pai da minha esposa Minha filha e esposa Eu tenho meus filhos maravilhosos E é isso aí Então que Deus continue Atenção a cada um de vocês Mais e mais E nós continuamos aprendendo também Porque isso aí é maravilhoso E aí E aí E aí E aí E aí Maravilha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal